Eu tenho uma pergunta, você está falando que você não se sente confortável apoiando um partido, mas você não tem sido tímido ao fazer oposição política a algumas figuras. E aí eu queria entrar nas suas constantes brigas com o pastor Silas Malafaia. Em 2017 você fez um vídeo criticando as práticas dele, ele acabou te processando, vocês fizeram um acordo, você se retratou no seu canal, no finalzinho de um vídeo sobre outro assunto, porque não te disseram como que você tinha que se retratar. E você fala lá que não concorda com o pastor, mas que não pode provar que ele enriqueceu através da doação de fiéis. E aí chegamos em 2019, na Bienal do Livro, o prefeito Marcelo Crivella proibiu, ordenou a retirada de livros da feira, que eram quadrinhos com ilustrações de dois homens se beijando, você comprou 14 mil exemplares desses livros e distribuiu gratuitamente. E aí o pastor Silas Malafaia falou que você era um bandido, merecia estar na prisão e agora é você quem processa o pastor. E aí pensando em tudo isso, eu vi uma entrevista sua ao Estadão, em que você fala que o maior problema sequer é o presidente Bolsonaro, é o projeto atrás dele que pretenderia implementar uma teocracia no Brasil. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa mistura religião e política e como você enxerga isso. É, a respeito do Malafaia, você resumiu com melhor perfeição do que eu conseguiria resumir, foi exatamente isso que aconteceu. O processo dele contra mim já foi acordado e finalizado e hoje eu estou processando o Silas Malafaia. Assim como ele me processou criminalmente, eu estou processando criminalmente também. E é o que eu falei, a gente não pode ter tolerância com intolerantes. Esse é a grande questão aqui. O filósofo Karl Popper, ele fala sobre isso, sobre o paradoxo da tolerância, que quando a gente tem tolerância ilimitada a respeito de absolutamente tudo ser tolerável, a própria tolerância tende a deixar de existir. Por quê? Porque os intolerantes tomam conta. Então, se não existir intolerância contra os intolerantes, eles dominam. É exatamente essa visão que eu tenho a respeito do pastor Silas Malafaia. Quando eu dei essa entrevista, estava muito quente naquela época o assunto sobre um plano pelos bastidores de uma dominância política através da bancada evangélica. E que o presidente Jair Bolsonaro ajudaria a consolidar isso. Eu não sei, eu não tenho conhecimento suficiente, isso foge da minha alçada, dizer se isso está acontecendo nesse momento ou não. Vocês entendem sobre isso muito mais do que eu. Mas que há, pelo menos havia, e que eu acredito que ainda exista um plano sobre isso, eu acredito que sim. Já conversei com o Feliciano pessoalmente, já ouvi muitas coisas sobre Bispo Macedo, Silas Malafaia e outros, e eu acredito que isso só não foi colocado em prática e levado para frente de uma maneira mais incisiva e efetiva, porque eles próprios não se aguentam. Porque se eles tivessem algum tipo de união entre eles, não sei, só Deus sabe, ironicamente, o que poderia ter acontecido se eles fossem unidos.